Quer mudar de país e não sabe como começar? Ao meu lado está a advogada Andréa Giugliani, da Giugliani Advogados, que vai falar um pouco sobre este assunto a respeito de mudança de país, de visto, etc. Boa noite, Andréa, seja bem-vinda. Obrigada, Maurício. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Olha, o que as pessoas precisam procurar, aqueles que querem migrar, aqueles que querem mudar de país, que querem montar o seu negócio fora? Legal. E algumas oportunidades aqui, Maurício, nós vimos falando sobre alternativas para as pessoas e para os empresários que buscam fugir dessa crise, da nossa recessão econômica no nosso país. E muitas pessoas vêm ultimamente nos questionando com relação à imigração ou para os Estados Unidos ou para a Europa, ou também empresas que queiram se internacionalizar, ou seja, abrir filiais fora do país. Então, uma preocupação muito intensa que as pessoas têm é como começar, por onde eu devo começar, né? Obviamente que para você mudar de país, sempre é importantíssimo se fazer um planejamento prévio, até porque isso é mais fácil no seu país de origem, onde você fala a própria língua, tem a cultura do nosso país, do que resolver esse problema lá fora, onde as coisas são mais dificultadas. E um dos principais pontos desse planejamento é com relação ao visto. Por quê? O visto de turismo só dá direito praticamente a você visitar o país e voltar. Se você tem a intenção de ficar no país como imigrante, você precisa do visto adequado. Ou um visto de trabalho, se você conseguir arrumar algum tipo de emprego. Ou um visto de investidor, que pode ser um visto, o L1, no caso dos Estados Unidos, ou um E2. Isso vai depender ou não se você, inclusive, tiver uma dupla cidadania. Se você tiver uma cidadania italiana ou uma cidadania espanhola, facilita bastante esse tipo de investimento, porque o valor é menor. Então, tem pessoas que perguntam, ah, eu ouvi falar sobre um visto de 500 mil dólares para investir em algum lugar para conseguir o green card. Existe, sim, esse tipo de visto, mas é um visto que eu considero o último tipo de visto a se pensar se existem outras possibilidades. Então, é sempre importante um planejamento global, passando principalmente pelo visto, que é importante. Outros aspectos que são muito importantes, que a gente pode até comentar aqui. A própria parte do planejamento tributário. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a tributação lá fora, tributa até a distribuição de lucros de uma empresa. Que aqui no Brasil, o empresário, quando recebe os lucros, não tem a tributação. Tributa numa série de outros fatores, né? Sobre o faturamento, enfim. Mas sobre o lucro, não. E se você abrir uma filial lá fora, o mesmo lucro que você vai ter no Brasil, que seria isento, será tributado lá fora. Então, esse planejamento também é super importante. Não só o visto, planejamento tributário, outros planejamentos contratuais que são necessários aqui ou lá. Ou seja, o que eu queria deixar aqui como dica hoje, Maurício, assim, as pessoas que estão pensando em imigrar ou que queiram internacionalizar os seus negócios, é muito importante que se faça esse planejamento aqui no país prévio dessa intenção de mudança. Agora, existe uma estatística, André? Para qual país hoje as pessoas estão imigrando mais nessa questão de trabalho, não só em busca de, mas para investimento e novas possibilidades? Olha, a gente tem conhecimento que tem muitas pessoas imigrando para os Estados Unidos, até porque a economia dos Estados Unidos, ela está muito forte hoje em dia. Você vê aí os outros países da Europa, mesmo da Ásia, com queda na economia e os Estados Unidos sempre crescendo. Então, é um mercado que está muito fortalecido e muito forte e por isso mesmo atrai muitos estrangeiros. O Canadá também é um país que tem favorecido muito o ingresso de imigrantes. Então, eu acredito que a América do Norte, vamos dizer assim, os Estados Unidos e o Canadá são os países que eu acredito que para os brasileiros estão sendo mais fácil acesso. Agora, uma informação para todo mundo, acho que é importante, principalmente até para aquele que tem a dupla cidadania no que envolve a Itália, coisas do tipo, a Europa. Com a saída ou essa intenção da Inglaterra sair da zona do euro, como é que fica essa questão agora para as pessoas que também pretendem imigrar para o Reino Unido? Então, o Reino Unido, com essa questão do Brexit, o que acontece? Ele ainda precisa de dois anos para detalhar a questão de imigração. E eu não acredito que eles vão tratar dessa questão de uma forma muito radical, porque isso vai mexer muito com todos os países da Europa. Eu acredito que a saída da Inglaterra, do Reino Unido, do Brexit, seria mais com relação ao aspecto econômico, não muito com o aspecto imigracional, mas isso é um feeling meu, até porque eles têm dois anos também para tratar toda essa questão. Agora, a cidadania italiana, a cidadania espanhola, outras cidadanias, ela facilita o ingresso nos Estados Unidos, como investidor internacional, porque o Brasil não possui o tratado de tributação, o tratado de fronteiras com os Estados Unidos. Então, as pessoas têm dupla cidadania, que são brasileiras, mas também têm uma dupla cidadania, que queiram ir para os Estados Unidos, por exemplo, eles conseguem, com um investimento menor do que os 500 mil dólares, investir nos Estados Unidos e, com esse investimento menor, ficar lá. Então, por exemplo, se eu tenho uma cidadania italiana, que nem a Andrea Giuliani, eu teria uma cidadania italiana, eu poderia, como italiana, investir num negócio nos Estados Unidos de mais ou menos um valor de 150 mil dólares, e esse negócio me possibilita tirar o visto americano E2, que é um visto de investidor, mas somente para países que possuem tratado com os Estados Unidos, o Brasil não tem. Então, para o brasileiro, esse valor de investimento de 150 mil dólares não cabe, só os dos 500 mil dólares. Então, o que eu acho interessante mencionar é verificar vários aspectos de uma pessoa, de uma família ou de uma empresa que queira se internacionalizar. Se possui dupla cidadania ou não, se ela não possui dupla cidadania, qual tipo de visto que se adequa a ela, se ela é um artista, por exemplo, se é um modelo, se é um profissional do esporte, se é uma pessoa de cunho religioso, existem mais de 50 tipos de vistos. Então, vai com certeza ter algum tipo de visto que encaixe para a pessoa poder imigrar de forma legal, porque o que a gente está propondo aqui, na verdade, é uma imigração legal. Nada da pessoa ir para lá com o visto de turismo e ficar no país, porque aí ela cria uma situação de ilegalidade que não é nada legal, pelo chavão. Tá certo. Até porque, Gilgiane, advogados, trata dessa questão legal e por esse motivo também traz essas informações para a gente e pode levar muito mais para você. E esse assunto é extenso. Então, vale deixar aí uma forma de contato para que as pessoas possam também tirar outras dúvidas com vocês, né, André? Claro. Nós temos essa especialidade já há mais ou menos uns 3, 4 anos que a gente sentiu que o mercado estava com essa tendência de internacionalização e abrimos essa área de direito internacional. E eu convido a todos os telespectadores aqui do J Mais, nós faremos um workshop em São Paulo, agora no nosso escritório na Vila Olímpia, no dia 12, à noite, acho que são as 19 horas, e que nós vamos tratar justamente dessas questões. É um projeto que nós temos chamado US Now e que nós realmente passamos as informações a título de conhecimento para as pessoas mesmas que queiram começar a pensar nesse assunto. Então, vai ser dia 12 agora na Vila Olímpia. Quem tiver interesse e faça a inscrição, é só ligar no escritório. Vou falar o telefone? Claro, por favor. 3565 4628. Acho que está na telinha de vocês aí. É isso aí. Andréa Gilgiane, da Gilgiane Advogados, obrigado mais uma vez pela participação aqui no programa. Que agradeço a oportunidade. Maurício, boa noite a todos. Muito obrigada.